Olá, bem-vindos a mais uma edição do canal Lads Club. E aqui você encontra conteúdo exclusivo para os agentes de viagem mais exigentes do mercado. E hoje eu vou contar para vocês sobre como promover viagens que todo mundo queira comprar. Você sabia que cerca de 77% dos executivos acreditam que oferecem serviços satisfatórios? De acordo com uma pesquisa da Ben & Co. De acordo com essa mesma pesquisa, cerca de 8% dos clientes, apenas 8% dos clientes, concordam com essa informação. E você? Você conhece o nível de satisfação dos seus clientes? E dos clientes que você atende aí na sua carteira? Fica a reflexão. Hoje eu queria contar um pouquinho para vocês sobre design de serviço. Isso é um conceito que a gente gosta muito aqui dentro, a gente pratica, tenta seguir bastante aqui na Lads. E é nisso que a gente se baseou para desenvolver o Feel Purple. Afinal, o que é design de serviço? Então hoje eu vou contar 5 dicas, 5 características de ações que você pode fazer para melhorar a experiência, para elevar a experiência do seu cliente a um outro patamar. Que é isso que a gente acredita, na customização da experiência. Criar experiências que o seu cliente vai ficar encantado e vai querer voltar sempre para comprar uma nova experiência, uma nova viagem com você. A primeira dica para elevar a experiência do seu cliente a um outro patamar é começar a pensar no serviço que você está prestando com a perspectiva do seu próprio cliente. Então isso vai requerer aí um conhecimento do seu cliente, como que ele é, como que ele entra em contato com você para fazer novas solicitações. Ele usa WhatsApp, ele usa e-mail, ele usa telefone. Então mapear aí todos os pontos de contato com você e entender o que esse seu cliente, o que ele gosta, como que, qual o serviço que ele gosta e a maneira que ele gosta de ser atendido. Dica número 2. Pense em desenvolver um serviço que seja co-criativo. Você já mapeou o seu cliente, você já sabe como que ele gosta de se comunicar com você, como que ele gosta de receber as propostas, como que ele gosta de usar a sua proposta, checar a sua proposta enquanto ele está viajando. Então, para atuais clientes em sua carteira e para futuros clientes em sua carteira, por que não também levar a consideração dele, ouvir a opinião dele para melhorar o seu serviço? Através de uma pesquisa de satisfação, documentação do feedback, enfim, desenvolver um serviço que seja co-criativo. Você desenvolvendo algo com a contribuição do seu cliente e também do seu colega, da sua equipe. Porque quando todos se envolvem, a probabilidade de você criar um serviço que seja satisfatório é muito maior. Dica número 3. Mapeamento de processos. Então, isso é muito importante. De repente, você já está fazendo isso mentalmente. Mas aqui a sugestão é que você dê um passo atrás e exercite essa visão de ver como funcionam os processos de atendimento na sua agência com o seu cliente de A a Z. Seja desde o primeiro ponto de contato, via um e-mail, via um WhatsApp, via telefone, como é o envio e do itinerário, como é o segmento. Enfim, documentar, literalmente, colocar no papel quais são todas as etapas do processo e tentar criar uma padronização de serviço. Dica número 4. Evidencie os processos. Essa, para mim, é aquela dica pulo do gato. Quando você evidencia os processos, quando você deixa muito claro, de uma maneira muito transparente para o seu cliente, quais são todas as etapas dos processos, desde esse ponto de contato até a entrega que você está se comprometendo, você cria valor, você cria uma relação de confiança. Vou dar um exemplo. Semana passada, eu estava fazendo uma reunião, conference call, com um fornecedor de alguns produtos digitais que a gente estava analisando para contratar aqui na LATS. O fornecedor, após uma reunião de quase uma hora, uma hora, ele tomou do meu tempo, fazendo perguntas, entendendo os nossos processos, entendendo o que a gente faz, para onde a gente quer ir, quais são os nossos objetivos, ele fechou a conversa da seguinte maneira. Ele disse, bom, agora que eu entendi, a gente tem claro quais são os processos de vocês, eu preciso entender também qual é o orçamento que você tem disponível para investir nesta contratação. E eu falei, olha, a gente está aqui uma hora conversando, eu só falei, 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 eu não ouvi nada de vocês, e eu gostaria de conhecer um pouco também da empresa de vocês, o que vocês têm para oferecer, entender também como é o modelo de negócio em termos de contratação. Aí eles falaram, bom, então não está claro o suficiente para você ainda a nossa proposta de valor, porque eu preciso entender qual o seu orçamento disponível, porque eu não vou sentar com a minha equipe para fazer uma proposta, que é uma proposta detalhada, isso custa, enfim, ele não falou assim, mas deixou claro que isso custaria, seria um investimento de horas ali da equipe para sentar, para desenvolver uma proposta feita para mim, e ele falou, eu não posso fazer isso com a minha equipe sem ter um entendimento de qual é o orçamento que você tem disponível, porque se o seu orçamento disponível é inferior ao nosso mínimo, não vai fazer sentido sentar com a minha equipe para poder desenvolver uma proposta para você. E ali ficou muito claro que é muito importante evidenciar processos, sempre, porque você mostra todo o trabalho, do passo a passo, que é necessário para você poder chegar aqui, e as pessoas tendo essa visão, tendo essa transparência, entendendo cada etapa que está intrínseca para chegar naquele resultado, isso ajuda a criar valor. Então, trazendo isso para a nossa realidade, que para a sua realidade é agência de viagens, muitas agências me dizem, é, mas eu tenho um cliente que pegou todas as informações aqui e foi comprar na internet. Infelizmente, a gente vê isso acontecer muitas vezes, mas a gente vê também aqui, fazendo as nossas visitas semanalmente, o que a gente mais faz é visitar agências, né? E a gente vê também as agências que começam a cobrar para o serviço, né? Ou seja, de uma maneira muito clara, não tenha medo de cobrar um FII pelo seu serviço e, no caso dele contratar com você, você descontar dos serviços contratados, enfim, porque se você, a gente, não evidencia os processos, não cria valor, não cobra, né? Pelo seu serviço, realmente, enfim, a gente não vai estar elevando a experiência como um todo. Dica número 5, serviço holístico, ou seja, uma perspectiva holística de todo o processo, de A a Z. Então, quando o seu cliente entra em contato com você, você tem essa situação, esse contato em controle. Agora, será que esse serviço, essa perspectiva de cliente, ela também é levada em consideração pelo seu financeiro, pela pessoa que liga, ou que vai lá fazer entrega do material na casa do seu cliente? Então, na realidade, tem que haver coerência. O seu serviço, né, tem que ser prestado exatamente da maneira mais padronizada possível em todos os pontos de contato com o cliente, seja você ou qualquer pessoa da sua equipe. Se você gostou desse conteúdo, deixe um like, porque isso nos ajuda a entender que tipo de conteúdo você quer ver mais por aqui. Se você não gostou, deixe o seu comentário também, porque estamos sempre muito interessados em ouvir as suas opiniões e a evoluir. Seja o primeiro a saber sobre as próximas vídeo-postagens. Assine o canal, ative as notificações e te vejo numa próxima edição. Tchau, tchau! Tchau, tchau!